E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre as classes do Vengori Vamos falar sobre o suporte, sobre o jungle e sobre o carry Eu vou falar pra que que eles servem, onde que eles farmam, o que que eles podem fazer Dar algumas dicas aí sobre o uso dessas classes Eu já fiz um videozinho sobre os heróis indicados aí pra galera que tá começando Botei lá suporte, botei carry, botei o mago lá e botei jungle também Se você tá em dúvida de qual herói começar, pode dar uma olhadinha no vídeo Vou deixar o card aqui em cima Vamos começar falando dos heróis carries Os heróis carries são aqueles heróis focados no dano São heróis de dano na verdade, são heróis focados em matar todo mundo e passar o rodo na galera Eles são os responsáveis por pegar os kills e matar os heróis adversários, os heróis inimigos Eles farmam na lane, mas eles podem eventualmente ir a jungle ajudar o jungle a farmar Porque na jungle os minions dão mais experiência Então essa experiência ajuda bastante o carry a ficar maior, a ficar mais forte, rápido E ficar mais poderoso pra que ele consiga mais kills na lane A lane, pra quem não sabe, é aquela linha no centro do mapa do jogo, no caso do X3 E são as três linhas, são as três estradinhas ali no mapa do X5 Que tem a lane top e a mid e a bot, a lane de cima, do meio e a de baixo O jungle é um herói que fica ali no matinho, fica ali na floresta, na jungle na verdade A jungle no X3 é a parte inferior do mapa E no X5 ela tem três partes que ficam ali entre a mid e o top e fica entre a mid e o bot Na verdade são duas partes, duas áreas que se estendem da ponta do lado adversário até a ponta do nosso lado, do nosso lado aliado O jungle é o cara que farma os minions da jungle, os minions da floresta Esses minions, apesar de terem uma menor quantidade em relação aos minions da lane Eles dão mais experiência e um pouco de ouro Essa experiência faz com que seja meio que equivalente E essa diferença existe pra ter um equilíbrio na partida A jungle no X3 é dividida ali por onde não tem nada É uma área meio que vazia Onde fica a Kraken e o Miner E onde fica a loja da jungle O jungle eventualmente pode farmar a jungle adversária Mas só que é meio arriscado Eles podem ter visão lá Pode ter algum inimigo lá Mas se ele quiser ele pode fazer isso sem problema E falando de visão O jungle também pode auxiliar o suporte Que é o responsável por dar visão a todo o time Ele pode ajudá-lo Quando ele não tiver a sua build completa Ele pode comprar alguns itens de visão E auxiliar colocando visão na sua jungle O jungle é o cara que fica ali escondidinho no mato É o cara que vai pra cima do inimigo Fazendo emboscada Vai de surpresa Ele tem uma visão Ele tem uma missão muito importante De cauterar o laner E ajudar o laner do time aliado Em combate com os outros heróis adversários Então vamos falar da função mais ingrata Do Vainglory Que é o suporte O suporte tem a missão de proteger os demais players Eu digo que é ingrata Porque o cara às vezes pode jogar bem E é sempre o culpado de tudo que acontece Tudo que acontece ali nas TFs Tudo que acontece de caca de errado É o do suporte Mas faz parte O suporte por ser normalmente heróis Que aguentam mais dano São heróis mais resistentes Mais fortes Eles são responsáveis por fazer o front line Por ir na frente E segurar o dano dos inimigos Eles são responsáveis por fazer a cura E por usar habilidades de bloqueio Como a Edges, Crucible, Reflex E por isso que a gente precisa estar sempre de olho No jogo dos outros Quando a gente é o suporte Então o suporte tem que ficar ligado Em várias coisas Clicar vários botões O cara que é suporte Deveria ter 10 dedos em cada mão Para ficar mais fácil a jogabilidade como suporte Eu gosto bastante de jogar como suporte Não sei jogar Mas eu gosto de jogar Para fazer a cura O suporte pode usar itens como o Fonten Ou pode ser um curadores Que são alguns heróis Que tem habilidades de cura Que é por exemplo a Dajo A Grace e a Lyra O suporte também é o responsável Por dar visão para o grupo Dar visão do mapa para a sua equipe Ele coloca a Ward Ele coloca a Mina e coloca o Flare Lembrando que no X5 não tem Mina E o Flare do X5 é um pouco mais caro Então existe algumas diferenças aí Entre a visão do X5 e do X3 No X3 ele vem só com uma Ward Cada herói vem só com uma Ward E no X5 ele vem com duas Wards cada herói Então os heróis podem se auxiliar aí Na colocação de divisão no mapa O suporte é uma função que normalmente O suporte é uma classe que em regra ele não farma Ele não fica na lane nem na jungle Consumindo os minions No entanto quando ele fica sozinho Ele pode fazer o farm Para não deixar o farm para a torre E para os minions aliados Então ele pode ali esperar o last hit E ir tomando os last hit E matando os minions Quando ele está sozinho né Quando não tem nenhum outro herói Para pegar o farm Ele está falando das classes As posições aí dos heróis no Venglore As posições de jogo no Venglore Então é interessante que a gente fale também do farm O farm é muito interessante É uma da parte principal aí do jogo Que fornece a força para os heróis Principalmente o jungle e carry Que são heróis que estão sempre farmando O suporte ele faz o suporte Faz o auxílio Pode auxiliar no farm Mas ele em si é um herói que não farma E essa é uma dica para o pessoal que está começando Prestar atenção no seu farm Saber onde farmar e onde não farmar O jungle é o cara que farma Como eu já falei É o cara que farma na jungle Então é interessante que o cara que está jogando Como o jungle Não interfira no farm do lane Já que isso vai atrapalhar a jogabilidade E vai atrapalhar com que o lane O lane carry ou ADC Como você queira chamar Fique mais forte E a mesma coisa o lane O lane é o cara que fica farmando na lane Então é interessante que ele não Não roube o farm do jungle Excepcionalmente ele pode descer E auxiliar o jungle Para conseguir administrar aquela Diferença de XP Ganhar um pouco de XP E crescer mais rápido Mas é interessante que o lane Não interfira no farm do jungle Também não interfira no farm do carry Então é muito interessante Para a galera que está começando Prestar atenção na sua posição No que você picou lá no início No draft No que você falou que ia jogar Se você falou que ia jogar de lane Então foque na lane Se você ia jogar de jungle Ou suporte Foque no suporte Ou então no farm na jungle Eu vejo muito pessoal que está começando Se equivocando um pouco nisso Avisa que vai jogar em uma posição E quando chega na hora de jogar Acaba jogando em outra posição Isso é comum claro O pessoal está começando Todos estão começando Então quando está começando É normal esses erros Tem pessoal que é mais experiente Que também erra Por que não a gente que está começando Não poder errar A gente erra para depois acertar Isso faz parte E faz parte do aprendizado Então galera Vamos prestar atenção aí Um pouco nesses detalhes Que vai ajudar a jogabilidade E vai ajudar no crescimento Do jogo de todo mundo Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado dessa dica Se gostaram Deixe seu likezinho Se inscreva no canal Acione o sininho das notificações Pode deixar aí no comentário Qual a posição que você mais gosta De jogar no Vinglore E por que É isso aí Fique com Deus Até a próxima Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri